Por seis votos a três, a Câmara de José Bonifácio caçou o mandato do prefeito da cidade. Celso Olimar Calgaro, do PSDB, conhecido como Celso Gaúcho, foi acusado de cometer irregularidades em licitação para o aluguel de ônibus do transporte escolar. A sessão durou mais de 12 horas e teve segurança reforçada, mas nenhum incidente foi registrado. Ainda no sábado, os parlamentares empossaram como novo chefe do Executivo o vice-prefeito Dilmo Rezende de Carvalho. Por telefone, a defesa do prefeito cassado disse que vai tentar reverter a cassação na Justiça.